O Instituto F5 Atualiza Dados realizou pesquisa de opinião na cidade de Botelhos, aqui em Minas Gerais. A pesquisa foi realizada no dia 19 de junho de 2024 e ouviu 310 eleitores, todos da cidade de Botelhos. F5 Atualiza Dados, dentre outras coisas, perguntou se a eleição fosse hoje para prefeito, em quem você votaria? Pergunta estimulada, com resposta única. E aí então nós temos os resultados desta pesquisa eleitoral aqui de Botelhos. Felipe Begali aparece em primeiro com 32,26% dos votos. Márcio Onil tem 10% dos votos redondos. Em terceiro lugar, o Jefferson Broa, com 7,74% dos votos. Paulinho, com 6,77% dos votos. A Talita, com 5,81% dos votos. E o Tibano, com 3,23% dos votos. Ninguém, branco ou nulo, somaram 13,23% dos votos. Os indecisos somam 20,97% dos votos. Essa é a pesquisa de Botelhos. Em relação à rejeição, a F5 Atualiza Dados também perguntou em qual destes possíveis candidatos você não votaria de jeito nenhum. Pergunta estimulada, de resposta única, para testar a rejeição dos candidatos. 22,58% dos entrevistados disseram que não votariam, de jeito nenhum, em Márcio Onil. 8,39% optaram por Tibano. 5,48% não votariam em Jefferson Broa. 3,23% dos entrevistados disseram não votar em Talita. 2,26% dos entrevistados declararam não votar em Paulinho. 1,61% não votariam em Felipe Begali. 25,16% não souberam ou preferiram não opinar. 15,81% não votariam em nenhum dos candidatos. E 15,48% poderiam votar em todos os candidatos. Estes são os resultados, portanto, da pesquisa para a Prefeitura de Botelhos. Com o Felipe Begali muito bem posicionado e com uma rejeição mínima. Quase inexistente a rejeição. Quase inexistente, o que mostra um grande potencial para as eleições deste ano, caso se confirme sua candidatura após as convenções.